FESTIVAL FOLCLÓRICO DO CDCC FESTIVAL FOLCÓRICO 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 DO CDCC FESTIVAL FLEIRO FESTIVAL Fcycles FESTIVAL FOLCÓRICO DO CDCC A BREAK FESTIVALho except la E wra' Acorda o snowmano ao fazê-lo Arem ontem vem para a próxima nova Ver para a luz Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto